Fala pessoal, hoje eu vou te apresentar uma casa maravilhosa no meu condomínio favorito aqui de Nova Lima, que é o Village Terrace, que é super raro ter opção, mas hoje eu vou ter o prazer de mostrar para vocês. Essa casa aqui tem 460 metros quadrados de construção em um terreno de 1098 metros quadrados e fica aqui no Village Terrace. Bora começar esse tour? Vem comigo! Gente, eu comecei sempre, eu gosto da área gourmet, da parte da piscina da casa, porque você que está olhando casa, você quer isso aqui, né? Inclusive, parece literalmente, gente, quando começou o vídeo vocês devem ter achado que eu estava na área de lazer de um prédio. Por quê? O Village Terrace é o condomínio mais seguro que tem de Nova Lima e praticamente dentro da cidade. Então, a gente está numa casa olhando aqui o Vale do Sereno. Então, assim, às vezes não, você vai chegar na sua casa antes de chegar num apartamento no Vale do Sereno. Só o Village Terrace que te proporciona isso. Agora, vamos falar da casa um pouquinho. Então, tem essa piscina aqui, ela não está com aquecimento, tá, gente? Então, se você gostar de água mais quentinha, tem que contratar para você colocar a instalação aqui. Mas a casa tem também uma usina fotovoltaica, o lote de quase 1.100 metros quadrados. Ele dá uma ida ali em direção à rodovia. Tem uma parte aqui de baixo que o Emerson vai te mostrar de drone. Tem uma usina fotovoltaica e ela plantou 500 mudas de baunilha que vão ficar, tá? Então, layout toda aberta aqui, essa arquitetura em L, abraçando essa parte gourmet. Isso aqui eu gosto demais e os quartos são lá em cima, tá? Dito isso, agora vamos aqui para eu te mostrar o espaço gourmet. Fica! 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 Do lado de uma piscina maravilhosa dessa, num dia incrível como esse, o que você tem que ter? Espaço gourmet do lado, né, gente? Para você receber amigo, família. E foi a parte mais nova da casa, tá? Eles fizeram essa parte aqui, tem um ano e meio, então tá tudo novinho, bonitinho. Você vai ter forno de pizza, lenha aqui, churrasqueira, carvão, top. Toda a parte de armários aqui, super bonito, gente. Depois eu lembro se te mostra no detalhe aí. É tipo uma concha, um puxador. Legal demais. Bancadona em ilha aqui em granito. Fogão industrial, praticamente, tá, gente? Toda a parte do apoio aqui também de pia e tudo mais. Pode pôr aquele tanto de eletrodoméstico. Adega, cervejeira, tudo que você precisar. Ainda tem uma clarabóia, que eu gosto de iluminação natural. Inclusive aqui tem iluminação natural de lá, de cima aqui. Super arejado também. Desse lado aqui, você ainda tem uma horta e um canil, tá, gente? Também. Além daquela parte lá do fundo que estão as baunilhas. Então, essa parte toda aqui, onde está a câmera, que foi feita por último. Você tem dependência completa de funcionários e área de serviço em um quarto bem grande. E aí, entrando dentro da casa, você vê que tem esse chão aqui de mármore. Até eu falei, que mármore que é esse? Não fabrica mais, tá? Lindo também. Eu adoro coisa diferente assim. Cozinha, então, aqui do lado do espaço gourmet com toda a parte de armários. Fogão, coifa, dispensa ali no fundo. Geladeira side by side. Tudo aqui pra você ver que cabe muita coisa, tem muito espaço, né, gente? Bancada de granito aqui no meio. Mesa de jantar do lado. O que mais? Tudo integrado, né? Junto da piscina ali. Isso é super legal. Aí a gente tem um lavabo. Uma dispensa aqui também, pode ser uma cristaleira ou você dá outra utilidade. E, inclusive, gente, eu vou falando esses espaços que é o layout que tá hoje. Obviamente, tudo é customizável pra se adaptar pro seu estilo de vida. E aqui no fundo, o acesso da garagem que tem o banheiro pra funcionário, ou pra você que chegou mais apertado ali usar, e um quartinho ali também que hoje é usado como ateliê. E a rampa de acesso da garagem. A gente tá do lado da portaria em um dos melhores condomínios. Então, assim, sou fã desse negócio. Desse negócio é hoje, dessa casa. E, gente, só pra vocês saberem que eu falei que é raridade ter casa à venda aqui, se eu não me engano, tem duas casas. Além dessa aqui, a venda, e essa é a mais barata. Então, perfeita pra você. Parte aqui de baixo, check. Vamos lá em cima. Vem cá. Tchau. 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 Estou subindo pra te mostrar a sala e os quartos, tá, gente? Hoje a gente tem três suítes. Aí, sala com piso enlaminado. A casa tem automação também de iluminação e tem som embutido, tá? Então a sala, a gente tá no nível da rua. Inclusive, a gente vai na fachada já já. Varanda aqui com a vista pros prédios aqui do Vale do Sereno. E tô, inclusive, vendo aqui. Essa varanda dá pra você ampliar a sala, se você quiser. E tô vendo que tem duas máquinas de ar-condicionado. Antes que eu esqueça. Dos três quartos, dois tem ar-condicionado, tá? Então, essa parte aqui do living, logo na entrada. Tem uma lareira também. Você que é aqui de BH, Barra Nova Lima, sabe que esses condomínios de casa aqui são friozinhos. Então, você vai ter uma lareira perfeita pra você receber aqui a turma e tomar um vinhozinho. Aqui, check também. Vamos lá na fachada? Vem cá. Aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da fachada, gente. Como vocês podem ver, o Emerson tá aí à distância, porque a casa é afastada da rua, tá? A gente tá na rua principal do condomínio, ao lado da portaria. Lembrando que o Village Terrace só entra aqui quem é convidado. Porque eles interfona, igual como se fosse um prédio mesmo. E só libera com o ok de um proprietário. Diferente de alguns outros condomínios que são de passagem e isso torna o condomínio mais seguro, tá? Falando um pouquinho aqui, você tem toda essa parte de paisagismo aqui também. A garagem ali do lado, que o Emerson vai te mostrar um take. E um detalhe que eu esqueci, que tem sauna. Fica ao lado daquele ateliê ali, que hoje tá usado como despejo, tá? Mas tem a sauna lá, se você quiser, e já com acesso do lado ali da piscina. Então, fachada é isso. Vocês podem ver que você vê, tem uma privacidade super legal aqui da rua. E aquela parte da piscina é pra baixo, virado pro vale. Então, você tem nenhum vizinho que tá olhando dentro da sua casa e isso é legal, né? Vamos pros quartos agora, que eu quero mostrar pra vocês. Vem cá! Aí, gente, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai só te falar um pouquinho das duas suítes aqui. Aqui, você tem essa primeira aqui, que é virada pra rua, e a do fundo, que é virada pra piscina e pro Vale do Sereno. Que, inclusive, eram dois quartos atendidos por um banho social. Hoje, eles quebraram a parede e fizeram um quarto maior, tá? Mas tem a opção de reverter, então, pra você aqui, falou assim, ah, às vezes três quartos não é o ideal. Você tem opções aqui, em vários outros ambientes, inclusive, além daqui, pra fazer mais um quarto, pelo menos, tá? Mas agora eu quero ir pro gran finale, que eu quero te mostrar a suíte master. Vem cá! E aí 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 Vem comigo aqui conhecer a suíte master. E olha que legal, gente! Ela é como se fosse uma ala separada do imóvel. Então, os quartos estão lá, gourmet, tudo separado, e só a suíte master aqui desse lado crescendo. Então, você tem um espaço super considerável. Ar-condicionado, tá, gente? A automação da iluminação também chega aqui nos quartos, então, tem a Alexa e os próprios botões aqui, touch. Vista pra sua piscina. Vista pra sua piscina. Se você é meio doido, você vai tentar pular. Não pule, tá? Não recomendo. Closet aqui no fundo e o banheiro. Vem cá! Com piso em granito, bancada em granito, o box aqui no fundo com dois chuveiros e uma banheira de hidromassagem. Dá pra entrar aqui? Uma banheira de hidromassagem com a vista ali pro Vale do Sereno. A gente deixou fechado, senão fica contra a luz, tá? Mas você tem aqui e a banheira grande, hein? Gostei. Qualidade de vida, né, gente? Mas chegou ao fim e a gente vai lá na piscina despedir de vocês. Valeu! Então é isso, pessoal. Tour chegando ao final. Se você gostou, você já sabe, não esquece de deixar seu like, escrever um comentário e se inscrever no canal toda semana. Um imóvel maravilhoso igual esse aqui pra vocês. Valeu e até a próxima! Tchau!